Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Essa honra e essa satisfação que eu tenho de estar aqui presente, na verdade tem três razões A primeira delas é que eu vou falar do doutor Elisaldo Doutor Elisaldo, meu avô, que era médico Que ele usava maconha em medicina Em segundo lugar eu quero falar também, porque eu aprendi a trabalhar com maconha na década de 50 Praticamente 95 a 99% de vocês sequer tinham nascido ainda E eu continuo ativo ainda, pretendo por bastante tempo E comecei a trabalhar com o professor José Ribeiro do Vale Que me ensinou uma frase que até hoje eu sigo como um lema Ele falava para mim, Carline, nós estamos estudando a maconha que o homem usa Isto é errado Desculpe, eu vou inverter Nós estamos estudando a maconha que o homem usa Isto é errado Porque na realidade nós temos que estudar o homem que usa a maconha A importância está aí Não na planta como um todo E a terceira razão de estar satisfeito é que eu tive durante Eu fui eleito duas vezes pela comunidade internacional Para participar do INCB da ONU Que é o órgão que controla todas as drogas do mundo Eu terminei o meu último mandato em 2007 E na realidade foram 10 anos de muita decepção Muita amargura Porque eu vi que mesmo trabalhando dentro do órgão principal das Nações Unidas A gente não consegue fazer praticamente nada Essa é a razão, inclusive, do título que eu estou dando na palestra Um sonho inatingível E eu vou tentar explicar porquê nos 10 minutos que eu tenho Na realidade eu tinha preparado uma palestra Nesse 10 minutos eu vou apresentar um pincel muito rápido da situação Próximo slide, por favor Este é o livro que meu avô utilizava De 1888 Era um livro grande Era o livro mais utilizado Ele está na 13ª edição Quando meu avô começou a usar O próximo slide Mostra uma coisa que eu acho importante Que é mostrar O que que dizia este livro Que meu avô utilizava sobre maconha Contra a bronquite crônica das crianças Fumam-se Cigarrilhas Grimô Naquela época era perfeitamente lícito Usar a maconha como medicamento Está no livro E até criança fumava medicamente a maconha Eu vou contrastar com os dias de hoje O tremendo retrocesso de mais de 100 anos Nós tivemos O próximo slide, por favor Não era só o livro em português Que era famoso aqui no Brasil Os grandes livros do passado Também mencionavam as propriedades médicas Da maconha Esse professor Har Dizia A câmera é muito valiosa para o alívio da dor Particularmente Aquelas que dependem de distúrbios nervosos Ele estava falando Tem que dar o nome de hoje Esclerose múltipla O próximo slide, por favor Aqui também um outro autor Em 1880 Outro remédio Que será talvez Se já não é Uma das maiores divindades A neurologia E a maconha Então na verdade Não há dúvida nenhuma Que a maconha Tinha um lugar muito importante Na medicina no passado O próximo, por favor E naquela época também Não se falava muito O mal da maconha não Além das propriedades positivas Muito claras O professor Salomon Snyder Que é um psiquiatra Que já morreu Da Universidade da Califórnia Escreveu um livro Sobre como a maconha era usada No século XIX Início do século XX E ele deixa claro isto É marcante Que tantos relatos médicos Sobre a maconha Falharam de mencionar Qualquer propriedade Intoxicante da droga Raramente se alguma vez Existia a indicação De que pacientes Milhares Centenas de milhares Usaram a maconha na Europa No século XIX Estivessem chapados Ou mudaram as suas atitudes Quanto ao trabalho O amor Seus colegas Seus semelhantes Ou a sua terra Então na realidade A maconha tinha essa Grande utilidade médica E era um medicamento Bem tolerado De repente Próximo slide Bom, isso aqui ainda É 1910 De uma revista médica De São Paulo A maconha índica Que é maconha Cannabis ativa A cigarrilha Grimor Que é do mesmo livro Que há 25 anos Recomendava o uso Ainda sendo indicado Numa revista médica Para o uso profissional Do médico Próximo slide E de repente Do início do século XX A quase chegamento Ela vira isto A maconha É uma droga Totalmente viciante Merecendo o ódio Dos povos civilizados É um documento oficial Do governo egípcio Em 1944 E em 1925 O governo egípcio Junto com o governo brasileiro Já tinha uma participação Muito importante Em diabolizar a maconha Próximo slide Só cito essa frase aqui Do representante brasileiro Na Liga das Nações Em Genebra Outro representante Do Brasil O doutor Pernambuco Pernambuco filho Descreviu a maconha Como mais perigosa Do que o ópio Ninguém Das 40 e tantas pessoas Nessa reunião Na Liga das Nações Desafiou esses Esses dizeres Possivelmente Porque ambos O representante egípcio Também tinha dito Alguma coisa Estavam falando Em nome De países Onde o achixe Era endêmico No Brasil Com nome de amba E também No Egito Então na realidade Isso em 1925 Vai um brasileiro daqui Representando o nosso país E diz lá em Genebra Que a maconha É mais perigosa Que o ópio Que é uma deslavada Em verdade E no entanto Pegou Próximo slide Por favor Esse é o único trabalho Que eu sei Feito pelo governo brasileiro Oficial Publicado O Serviço Nacional De Educação Sanitária Todos os artigos De 1958 Fala extremamente Mal da maconha Os títulos Artigos Oficiados Do governo brasileiro Sobre o vício Da maconha O câmbio De ambas Do seu poder Intoxicante O perigo social Da maconha De ambas De ambas O maconismo Vício assassino E etc E etc O próximo slide Por favor Bom Por que isso ocorreu Entre século XIX Século XX E depois Segunda metade Aqui nós temos Uma nau Portuguesa Cujas zelas Eram feitas De fibras De maconha Cujas cordas Eram feitas Também de maconha Ou de cânhamo E era uma Substância Extremamente importante Do ponto de vista Econômico O próximo slide Mostra o cidadão Americano Que lutou Tremendamente Com a maconha Que era o Anslinger Que era o Diretor do serviço Lá contra Tóxicos Entre astros Dos Estados Unidos Ele era sócio De uma fábrica De fibras sintéticas E foi uma maneira Muito eficiente De pegar e começar A abordar mal A maconha Porque ele queria Vender muita fibra sintética E muitas vezes Falou muito Dos efeitos Decativos da maconha Com um segundo interesse Na minha opinião Agora eu vou por lá E isso aparece Então na convenção Da ONU De 1961 Próximo slide Por favor Onde a maconha É colocada Na lista 1 Só tem uso Para meios científicos E ainda é recolocada Na lista 4 Por ser uma Uma droga De propriedades Particularmente Perigosas E merecendo então Os controles Que nós temos até hoje Ainda não sei Eu passei lá Dez anos Nesse órgão Da Nações Unidas Não se consegue mudar Uma palha É mais fácil Mudar um texto Da Bíblia Do que mudar Um texto Dessa convenção Próximo slide Por favor Bom A partir de agora Eu não vou dizer Sobre os progressos Eu quero comentar Mais sobre o fim Eu falei do início Depois vira A erva maldita E agora Vamos passar Vários slides Por favor Aqui mostrando O indivíduo Antes E depois Que ele recebeu 5mg De delta 9 THC Os tremores Todos Como diminuem Aqui antes Aqui durante O efeito De 5mg De delta 9 THC Próximo slide Por favor Tem animais Laboratórios Tem a prova De que o animal Tem espasmos Porque ele tem Uma esclerose Múltipla artificial Depois do delta 9 THC Ele está relaxado Próximo slide Tem tremor Lá em cima Vocês veem As patas de trás Então a perna Muito tremula Depois da droga Totalmente Sem tremor Lá em cima A pata da frente Muito tremula E aqui embaixo Totalmente Sem tremor Bom Então 2010 Saiu um trabalho Que eu acho Extremamente importante No New England Journal of Medicine Falando sobre A maconha Médica E a lei Esse trabalho É fundamental Porque traz Mostrando Os 11 ou 12 Estados Já tinham Aprovado O uso médico Da maconha Hoje são 18 E eles apontam Em cada estado O que está Aprovado Para uso médico Próximo slide Por favor Livros A vontade Para discutir Os efeitos Terapêuticos Da maconha Esses são os que eu tenho Eu tenho mais alguns E tem muitos mais Para ver O próximo slide Por favor No mundo todo Já se vende Muitas substâncias A base de maconha Esse é o Dronabinol Que é um Tetanol THC Sintético Comercializado Nos Estados Unidos Para várias indicações Aqui para aumentar O apetite Próximo slide Por favor Esse daqui É o Sesamete Que é um Canabinoide sintético Muito vendido Agora muito prescrito No Canadá Próximo slide Por favor A maconha Como tal Medicinal Aprovada Pelo Ministério De Saúde Da Holanda O próximo slide Por favor E aqui Uma coisa Importante Eu quero citar Carline Orientou Carniol E em 73 Nós mostramos Pela primeira vez Que a interação Entre canabidiol E delta 9 THC Existia Aqui os efeitos Da maconha No homem Laboratório E aqui o efeito Que o canabidiol Interfere com as ações Do delta 9 THC Esses trabalhos Todos foram os primeiros Que descreveram Essa interação Mereceu Daí estudos Posteriores Na Inglaterra Surgindo um produto Muito importante Que eu vou comentar Sobre ele daqui a pouco Próximo slide Por favor Surgiu esse produto Aqui Que é um extrato De duas cepas De maconha Que pode ser liberado Como se fosse Uma bombinha Contra a arma Isso chama-se Sativert Da Inglaterra Esse produto Os ingleses reconhecem Isso O trabalho seminal Que deu origem Foi um trabalho De brasileirinhos Como eu Os ratinhos Eram brasileiros Também O meu técnico Chamava-se Severino Tinha vindo Do interior De Pernambuco Então a gente Pode fazer coisa boa Não tenho nem dúvida Sobre isso Próximo slide Por favor E é reconhecido Pelo governo É reconhecido Pelo governo Bom Eu também fazendo Um pouco de auto elogio O Carline aparece Uma revisão importante Da Mayo Clinic Sobre O uso Onde esta frase De um dos meus trabalhos É mencionado No texto inicial Desse artigo De revisão E o próximo slide Também faço questão De mostrar isto O mais importante Trabalho Publicado Numa revista Muito usado Chama-se Toxicon O bom e os maus efeitos Do Delta 9 THC No ser humano Foi escrito pela gente Em 2004 Ele ficou 20 Ele ficou mais de Ele ficou um ano Como o mais importante O mais Citado Não citado O mais acessado Dos 25 Dos melhores trabalhos Da revista Então na realidade Há uma base científica Aqui no Brasil Para discutir essas coisas Não tenho dúvida nenhuma E não sou só eu Eu sou o iniciante Dessa coisa toda E também não fui eu O iniciante Foi o professor Ribeiro do Vale Então o país Tem uma tradição Nesse sentido Que é preciso ser respeitada E olhada Para ser Inclusive Servir De exemplo Para o futuro Próximo por favor Bom Vários países Já usam Então a maconha Como medicamento Próximo slide Nós fizemos Dois grandes simpósios Um deles Se me derem tempo Eu quero ler a opinião Oficial Do Conselho Federal De Medicina Porque senão Não adianta nada Estarmos discutindo Sobre sexos dos anjos É o que acontece Não tomamos Ciência de como a medicina Pensa isso no Brasil E um outro feito Também São dois grandes livros Publicados em 2005 E 2010 Numa tentativa De modificar A visão Que existia Sobre a maconha Coordenados por mim Para ver O próximo slide por favor E aqui quase terminando O Satvex Aquele produto inglês Eu não tenho nada a ver Com esse Satvex Comercial Do outro lado Não é a minha linha de trabalho Não é meu interesse também Mas eu tenho uma admiração Pelo produto Porque ele volta A utilizar a maconha Não como seus princípios ativos Isolados Que custam muito caro Mas volta como um extrato De maconha A coisa que nós temos A mais completa capacidade De fabricar no Brasil E se houver vontade política Para isso E naquele slide anterior Também falo Que 20 países Já estão usando esse produto Os médicos Estão prescrevendo E na Inglaterra Ele acaba sendo removido De uma lista De atenção Que deveria ser controlada O seu uso Agora na Inglaterra No Reino Unido Com muito menos atenção E finalmente Essa parte aqui Olha Sete ex-ministros Da justiça Declararam Que é preciso mudar Todo esse problema Então Que seria a permissão Do uso regreativo Da maconha Por sete ex-ministros E vai ser julgado agora No Supremo Tribunal Inventarial O próximo slide Que é o antepenúltimo Eu quero dizer o seguinte E o que nós estamos fazendo Eu sou médico Professor de medicina Os nossos ex-ministros Da saúde Se posicionaram Alguma vez O Conselho Federal de Medicina Fez um pronunciamento Extremamente rigoroso E praticamente Que leva a zero Qualquer expectativa De nós lançarmos O produto Como medicamento Será que nós não poderíamos De alguma maneira Fazer com que eles Pudessem aprovar Será que os médicos Não poderiam ser receitados Receitar Como muitos médicos De outros países Aqui nesse livro Se olhar na página 200 deles Está aí no nosso site Está declarado oficialmente Pelo vice-presidente Do Conselho Federal de Medicina Que trouxe a palavra oficial Do Conselho Federal de Medicina Então olha Está escrito aqui Se um médico Fizer a prescrição Fora Do que está previsto Como experimento Ele será investigado Haverá Abertura de sindicância E processo Por desacato A norma E mais tarde Ele comenta aqui também O Conselho Federal de Medicina Vai investigar Por aí Vai processar E vai Vai punir o médico Naturalmente Em função De desacato A norma Então nós estamos discutindo Aqui Eu acho que aquele título Inicial vale Porque é exatamente isso Que está sendo Acontece Nós estamos discutindo Sexo dos Anjos Não adianta No uso médico Até é possível Que o uso Recreativo Seja aprovado Mas o uso médico Nós temos que enfrentar A corporação médica E essa corporação médica Ela é extremamente Para os próximos slides O último slide No Brasil é provável Que o uso recreativo Da maconha Seja aprovado Enquanto que o uso medicinal Parece condenado Devido a posição De algumas associações médicas Que podemos considerá-las Como que refratá-las Ao progresso médico-científico Muito obrigado Só um aviso Só um aviso Obrigado Obrigado Bom, deixa eu me dizer o seguinte Até que Eu posso não merecer Mas que eu gosto De elogio Eu gosto Muito obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado.